Oi, eu sou a Risa e esse é o canal Cardafo Receitas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de suco de berinjal, excelente para o nosso organismo. Por ele ter uma substância que é igual a um gel que gruda no intestino, ele faz uma verdadeira faxina, retirando as toxinas, com isso diminui o colesterol, ele dá uma saciedade, por ele ser muito nutritivo, você inibe um pouco o seu apetite, então você emagrece, tem vários benefícios. E ainda vai com o limão, então vai ter os benefícios também do limão, que vai também fixar as vitaminas que tem na berinjela. Esse suco é muito bom, vale a pena você fazer. Eu vou fazer com a metade da berinjela, tá? Eu vou cortar ela. E o ideal é que você utilize com casca e tudo, eu só vou tirar essa pontinha aqui, tá? Eu vou bater com a casca e com tudo. Não se preocupa, é um suco gostoso. Tem suco que é bom para a saúde, mas não tem sabor agradável. A berinjela é gostosa, não amarga, fica um suco bem agradável. Você pode fazer tanto com o limão, quanto com a varanja, tá? Hoje eu vou fazer para vocês com o limão. Pica ela picadinha assim, ó. Agora eu corto o limão, tá? Eu vou usar um limão pequeno, tá? Eu vou usar um suco mais premido. Você adoçar, você adoça a gosto. Se você gosta adoçado, você põe açúcar. Se você não tem o costume de botar açúcar, nem adoçante, não adoce. Também não fica ruim, porque ele não tem sabor amargo, tá? Só vai ficar a gosto da berinjela e do limão. Eu vou colocar aqui 500 ml de água, tá? Até aqui, que dá 500 ml, tá? Agora eu vou bater. Eu não vou coar, tá? Então tem que bater bastante. Bate para ficar bem triturado. Eu vou bater, tá? Vou experimentar. Muito saborosa. Não tem nada a ficar amargo não. Porque as pessoas tem medo da cor dela. Pode ser amargo não. É docinha. Vale a pena você experimentar. Esse suco é muito bom para a saúde. Muito bom mesmo. Você vai ver. Suas medidas vão diminuir. Porque ele desintoxica muito. Fora o colesterol. Que é a medida que você for utilizando ele. Seu colesterol vai. Se está com colesterol alto. Ele vai regularizar também. Uma dieta lógico. Tudo só ele. Você abusava. Não. Se você fizer uma dieta legalzinha. Tomar o suco de jejum de manhã. Que é muito bom. Você vai notar a diferença. Fazer uma caminhada legal. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho. Para receber notificação. Quando eu postar um vídeo novo. Um beijão. Aproveite a berinjela. Que é ótima para a saúde. E até a próxima.